Então, por isso que é importante também, você com o tempo, você começar a ter várias máquinas e vários pontos. Você tem que observar isso. Ninguém foi, às vezes o cara fica esperando aqui. Eu não consegui, eu estava longe, mas o cara poderia ter botado, mas está ótimo. E, então, é interessante você ter, com o tempo, depois que você notar que, ah, eu gostei desse margem de machine, você também ter vários pontos. Eu tenho utilizado a estratégia hoje de diminuir ponto e colocar rack. Mas nessa diminuída de ponto minha, que eu faço, por algum motivo ou outro pode acontecer. Eu tenho que tirar a máquina também, de onde eu já tinha diluído, onde eu já tinha diminuído esses pontos. Então, daí, às vezes, se você tem muito pouco ponto, você pode ser que você vai ficar, o cara fica meio aborrecido. Pô, perdi lá, tal. Então, é saudável você ter vários pontos. Porque quando acontece de você perder um ou outro, você está posicionado. Você não está com todos os ovos num cesto só. Então, é importante você sempre, tá, você ter uma linha com vários pontos. Isso é importante. Não no começo, tá, gente? Às vezes, no começo, você tem que sentir um pouquinho ali. Tomar água aqui. Você tem que sentir o negócio. Mas, se sentir o que o negócio é para ti, você vai diversificando os pontos. Não fica tudo num ponto só, porque senão o cara fica... Isso te traz tranquilidade quando você tem vários pontos. Faça isso. Eu venho mostrando para vocês aí que eu tenho diminuído meus pontos. Mas eu tenho selecionado os melhores e colocado o rack. Mas eu sugiro que quem está começando não faça isso. Porque o rack, você precisa, às vezes, de um veículo mais adequado para levar. Às vezes, o cara está começando agora. O cara não vai ter o veículo adequado para levar. Ah, Alexandre, mas eu posso levar no porta-mal do meu carro? Você pode levar um rack. Só que você vai ter que desmontar. E se desmontar um rack desse, você vai perder um tempão na hora que você for montar no cliente um rack. Então, você tem que ver. Às vezes, por um improviso, você leva. Mas se isso for fazer parte do teu trabalho, do teu negócio, pode ser que você vai detonar com o porta-malas do teu carro. Sabia? Vai levando ferro. E, às vezes, você vai bater ali no porta-malas e tal. Então, você tem que tomar um cuidadinho. De não estar colocando muito rack, muita coisa arrasa no porta-malas do carro. Você consegue. Se for fazer o improviso, como eu estou falando. Você desmonta o rack. Aí, você consegue. E aí, chega lá no local, você vai tirando pedaço por pedaço do rack, máquina por máquina e montar. Não é impossível. É possível sim, tá? Mas não é o apropriado.